Oi família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hojezinha trazendo mais um vídeo de Naruto OL Mobile pra vocês Mas calma, 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 calma Vocês já devem estar se perguntando Mas que isso que o Marulo tá gravando de óculos? Esse cara tá doido, mano Esse cara tá maluco Calma, velho Eu vou explicar pra vocês É que eu acabei de acordar, tomei um cafezinho Tô com o olho inchado ainda Acabei de acordar, mano Tô de porra, tá maluco É isso aí Aí eu resolvi gravar E eu não quero gravar com o olho inchado pra vocês, mano Então eu vou gravar de óculos mesmo Tem problema? Acho que não, né? Tamo junto Então é isso aí, galera Eu tava falando uma coisinha aqui pra vocês Cara, o que acontece? Lembra que eu falei que eu não iria gastar meu isolamento? Pois é Eu sendo eu, gastei, mano Aí o que que acontece? Consegui, galera Além do tome, mano Eu consegui o Deidara, velho É isso mesmo, velho É o Deidara, mano Eu vou falar disso já já pra vocês Mas antes disso, cara Quero tá falando aí pra vocês Que você que tá afim de jogar no servidor aí 138 Pelo chat, mano Só vem, mano Que aqui tá bombando demais O servidor do joguinho Que tem mais BR É o 138, mano Pode botar fé Tá duvidando, mano? Eu vou abrir aqui pra vocês, galera A guildazinha aí Akatsuki BR, mano Tá recrutando muita gente, velho Como vocês podem ver aqui, galera Deixa eu tá deixando aqui quem tá on A galera A maioria da guilda É BR, beleza? E eu aceitei alguns gringoszinhos aí Pra tá ajudando a GGN Nos eventos aí, beleza? Mas se eles ficarem de muita vagabundagem Eu vou quicar, mano Então não tem problema não, mano Eu vou quicar mesmo Rapaz, é K ou não Então, cara O que acontece? É... Se você quiser fazer parte da guilda, mano Só vem Não tem restrição aí Pra galera É... Que é BR, claro É só se ativo e jogar, mano Não precisa extrapolar Jogar 24 horas Apenas ser ativo, mano Fazer suas contribuições diárias aí Que é muito importante pra galera aí Pra você se ajudar E ajudar a galera da guilda, beleza? Então, galera Como vocês podem ver aí, ó A guilda tá bombando Ela tava full, mano Só que eu quiquei a galera aí Algum pessoal aí Que não tava contribuindo muito Que só... É... Jogou por curiosidade aí Meteu o pé Mas a guilda tá bombando, velho Tô gostando muito A galera tá se empenhando legal E tá ficando maneiro GG aí A tática do BR, beleza? Então, nós temos grupo no WhatsApp Temos grupo no Discord Se você tiver dúvidas sobre o game Pode vir que com certeza Vamos estar ajudando aí você A sanar essa dúvida, beleza? Então vamos de volta pro vídeo, cara É... Eu falei que eu não iria gerar, né? A roletinha lá, mano A roletinha maldita Mas eu acabei roletando lá Girando e gastando meus selamentos E eu adquiri aí, mano O Deidara, velho Porra, tá muito top, mano Muito top Com 50 selamentos Eu consegui 3 Rank S, velho Cês sabem o que é isso, mano? É uma cagada tremenda Ainda mais ganhar Esses personagens aqui Que é muito difícil Eu não curto muito o Bach, mano Mas ele é topzera, velho Tô curtindo muito, beleza? Eu vou puxar uma ranqueada aqui Na arena com vocês Pra vocês verem aí A qualidade dos personagens, beleza? A compzinha que eu tô utilizando Essa daqui, ó Pra quem entende Vai entender Quem entende Vai entender, mano Quem entende Vai entender Supera Supera, mano É isso aí Botei essa compzinha aqui Supera E botei essa compzinha aqui De da mesa Eu tô testando ela Se você tem alguma Sugestão pra mim Sobre essa compzinha aqui, galera Me dê sugestão O que acontece A dificuldade que eu tô passando Aqui nessa comp Como o Deidara Precisa de Chakra Pra soltar isso dele É... Com essas habilidades aqui Fica meio difícil Mas Marula Por que você não tira o clone E não coloca A recuperação de Chakra Na perseguição Galera Eu fico muito sem sustento Se eu tirar o clone Eu tomo muita porrada O Deidara morre muito rápido Então a única opção Que eu tive Foi botar um clone Por cada ataque básico Da... Da... Dançarina E colocar... E tirar E colocar esses clones aqui Pra tentar Tentar não Sobrevive Beleza? Vou estar mostrando pra vocês Lógico Seria muito bom Se eu botasse essa habilidade aqui Porque ela recupera Chakra Quando causa perseguição Perfeito Eu iria conseguir utilizar o Deidara Só que eu ia ter que contar Com a sorte Pra ver se ele não fosse morrer Nos próximos turnos Então Eu preferi estar deixando aqui E soltar aí O Deidara Lá pro quarto Quinto turno Beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês Na prática Essa comp boladona aqui Velho Vamos lá galera Eu vou estar mostrando na prática Pra vocês Essa compzinha Que eu resolvi trazer Beleza? É... Eu tava... Eu tava intercalando Cara Eu tava colocando as vezes A... A dançarina Em terceiro movimento E depois Eu invertia Colocava o Deidara Em quarto movimento Pra ver se saísse melhor Tava dando mais bom A dançarina Tava dando mais bom não Tava dando melhor A dançarina Em terceiro movimento Mas vamos ver como é que vai ficar Essa... Essa... Essa formação aqui Do jeito que tá Beleza? Ou poderia também colocar aqui Pra no... O Tobe não morrer muito rápido Já que o Bac ele De vez em quando Se esquiva Mas eu vou estar deixando Assim mesmo Beleza? Então vamos lá Achamos uma lutinha aqui Galera Enfrentando aí Um cancro Um Tobe Naruto E um Chama Cara Vai ser uma luta Bem... Complicada É... Ele tá usando Quase a mesma estratégia Que eu Em utilizar o Tobe Na segunda rodada Então... Eu vou ter que eliminar Esse Tobe dele E tentar cancelar O Naruto Eu vou tentar fazer isso Mas eu tô com medo Do Chama dele Estar com imobilidade Isso vai me ferrar Mano Isso vai me quebrar Mas vamos lá Vamos ver aqui O que vai dar Comp de controle Contra essa aqui Me ferra Mano Então tem que ter Muito cuidado Vou tentar pegar Primeiro o Cancro E tentar Finalizar Tentar esconder O Naruto Dele Mano Deixa eu ver Se vai dar certo Esconder Mano Ela vai lá Para a dimensão Capirotada É... Ele cancelou Mandeidara E eu vou cancelar O Naruto Dele Justo Não é? Justo Justo Ele cancelou Cancelou Agora o que eu vou fazer Mano Eu vou Resetar Para tentar Acabar Com o Cancro Dele Ha! Quitou Mano Quitou Naga tua pressão Né mano Vamos tentar Mais uma O que me quebra Galera Nessa comp Aqui É comp De controle Mano Então tipo assim Esse Cancro Aqui É Ele joga Primeiro Então Já não vou poder Lançar As paradinhas Primeiro Vou ter que Aguardar ele E esse Shikamara Aqui Mano Me quebra Vou ter que tirar Ele que está Jogado Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Vou esperar O Cancro Atacar E vou tentar Atirar o Shikamara Da jogada Vou esperar Atacar E aí Hã Eu vou ter que tirar O Cancro O Cancro Ceuxo Eu falho no controle, mas estou tomando muito dano, olha isso Esse aqui deve ser um dos top do servidor, porque ele é muito bruto Ele me arrebentou, vou tentar atacar tudo nele, vai que sei lá, tenta arrumar alguma coisa aqui Ele é muito bruto Mas eu juro que a compzinha ela bate bem, mas contra esse cara aí não dá não Bate muito Ela não deu pra mim Deixa ele me bater, porque não vai dar pra fazer nada aqui Os dois personagens dele jogam primeiro do que os meus Se eu jogasse pelo menos primeiro que o Shikamaru, tinha como eu cancelar ele Mas não teve como É bem bruto Esse Kankur aqui é muito bom GG Então se ela é legal as exotéricas Ainda mais se ele jogasse primeiro né Aí acaba como tudo É, essa não deu galera Mas vocês puderam ver aí que é uma comp bem legal, bem bacana aí Só precisa arrumar isso, mano Tipo assim, seria bom um personagem que recuperasse chakra, mano Pra eu colocar aqui Aí sim é ficar da hora Ou teria que trocar o main pra estar utilizando o Deidara É, poderia ser isso também Eu teria que trocar o main pra recuperação de chakra É, eu acho que ficaria legal Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Já deixa aquele like bolado Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza? E deixa aí sua sugestão aí sobre o joguinho, beleza? Tamo junto Um abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau